Bom dia, quinta-feira, por volta de 11 horas, tempo bom na região do Vale do Peixe. A temperatura nesse momento já é um pouco mais alta, tivemos mínimas amenas, na faixa de 13 graus, mas já estamos próximos aos 20 graus. A máxima hoje ultrapassa, chegando a 25 graus em alguns pontos. Nós estamos hoje aqui no dia de campo Copervil, onde acontece o dia de campo anual da Copervil, em parceria com a EPA e outros órgãos aqui da região, várias empresas da região meio-oeste catarinense, do Alto Vale do Rio do Peixe. A tendência para o tempo para hoje, e é bom saber que nos próximos dias nós temos boas condições de tempo. Hoje, quinta-feira, tempo bom. Sexta-feira também deve seguir com tempo bom na região. Sábado e domingo também, condições de tempo bom. Temperaturas amenas amanhã, principalmente na sexta-feira, condições aí até de temperaturas baixas, próximo a 10 graus, alguns pontos mais altos do Vale do Rio do Peixe. Sábado e domingo, tempo bom. A partir de domingo aumenta um pouco a nebulosidade, muito provável que na segunda pode voltar a ter alguma chuva, aquela característica de verão no final do período. Em relação ao calendário lunar de plantio, nós temos para hoje, e até sábado, essa recomendação do plantio de espécies que consomem raízes. Cenoura, beterraba, rabanete e nabo são beneficiados. Existem várias espécies, portanto, aí a vontade do agricultor. A partir de domingo e segunda-feira, a recomendação passa a ser plantio de flores ornamentais, como flores, e brócolis, que também são indicados para essa época do ano, pode ser semeados ou transplantados. Aproveitando o sol, convido todos aí para participar do Dia de Campo, hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, em toda a Quinta de Campo e Cooperville, aqui junto ao CETREV da IPAC. Obrigada. Obrigada.